Fala galera, aqui é o Fred Vazquez, bem-vindo a mais um FIFA Experimento e dessa vez, colocando o time do PSG nas 5 melhores ligas da Europa. E vê mano, se em cada uma dessas ligas eles vão destruir. Na Bundesliga, na Liga 1, na Serie A, na La Liga e também na Premier League. Será que em cada uma dessas ligas, esse timaço do PSG vai imitar? Eu quero saber a sua opinião também, antes de você ver o vídeo, já vai mandando seus palpites nos comentários, que estão fazendo esse experimento ao vivo no Facebook. Enquanto seu like, seu apoio e lute para os seus sonhos e bora começar. No meu experimento é assim que está o nosso PSG, você pode debater as visões gerais do Hakimi, do Paredes, que está no banco de reserva, a verdade e do Icard ali né mano. Mas a verdade que a gente não sabe, claro que provavelmente alguns desses jogadores vai diminuir e vai aumentar, mas não tem problema. O fato é que esse é o time do PSG nas 5 ligas que a gente vai testar. Então sem enrolação, testando aqui no Campeonato Francês a 5ª Melhor Liga da Europa, de acordo com o meu chat no Facebook Gaming. Bora simular até o final da temporada e ver o que aconteceu. Na Liga, obviamente, campeões galera. PSG, Lyon, Olimpíada de Marseille e René são os 4 primeiros. E os 4 rebaixados, ou 3 né? Os 3 rebaixados tá e os 3 times, beleza? Ganharam a Copa da França? Olha a final da Copa da França aqui mano, tá de sacanagem comigo. Nem na semifinal chegou velho. Caíram nos 16 avos, top. O Bayern de Munique foi o campeão pra cima do Atlético de Madrid nessa liga que eles começaram na França. PSG foi eliminado pro vice-campeão da Champions League. Artilharia aqui da Liga mano. Mbappé e Messi disputando, mas Mbappé ganhou. Como sempre, Messi perdendo 2 de over na primeira temporada. Mas ele fez 21 gols, terminou atrás de Mbappé. Beleza galera? Bora colocar agora o PSG na Liga Alemã, na Bundesliga, e ver se eles tiram o trono do Bayern de Munique. Porque o Borussia Dortmund, se for por eles, não vão tirar nunca. Tirando o pior time da Bundesliga e colocando, né, o PSG aqui. Agora sim, Bar de Munique. Agora sim você vai ver mano. Vocês não vão ganhar agora não mano. Agora tem um novo rei na parada aqui na Alemanha. Chora, por que chora Thomas Miller? Façam as suas apostas. PSG tira a coroa mano, do Bar de Munique. É o que a gente vai descobrir agora. Em 3, 2... Ah, pera aí. Olha o nosso grupo agora mano. Porque agora a gente tá na Champions, jogando pela Bundesliga. Real Madrid, Shakhtar Internacional e PSG, meu amigo. Mano, é obrigação também ganhar, na boa. Mesmo com esse grupo aqui. Olha o que aconteceu. PSG sim, foi campeão da Bundesliga galera. E posso dizer que foi com o pé nas costas. 82 pontos. E o segundo colocado? Mano, achei que ia ser o Bar de Munique. Nem foi. Foi Leipzig, depois Borussia Dortmund. Com 64 pontos foi o Bar de Munique. Bar de Munique 10 derrotas mano. Não, tá errado isso aqui mano. Tá errado isso aqui. Por que 10 derrotas galera? Por que 10 derrotas o Bar de Munique mano? Ninguém tá lesionado galera. Então, sei lá mano. Simulação, Bayern aí ó. Pipocou. PSG ganhou a sua segunda liga de 5 galera. Que a gente tá fazendo esse experimento. E a Pocal veio? Pocal veio. Final contra o seu Dorf. Na subfinal, o PSG eliminou o Leipzig. Beleza? Adiciona mais um título aí mano, pro PSG. Veio o Champions League. Oh, afinal é dia 29 de maio. Mas já não tem PSG aqui galera. PSG caiu aonde meu mano? PSG caiu aonde meu parça? O Manchester United 3 é um agregado. Top. Na fase de grupos, ficou em segundo. Essa imagem vocês nunca vão ver na sua vida galera. Mbappé ganhando a Pocal mano. Top. Top. A não ser que ele vá pro Bar de Munique né. E a artilharia galera. E aqui também mano, o Mbappé fez os mesmos 23 que ele fez na Liga 1. Artilheiro com um gol na frente de André Silva. Olha o Neymar galera. Em terceiro lugar com 20. E o Messi. Messi. Messi nem aparece aqui na primeira página mano. Tá de sacanagem comigo galera. Meu amigo do céu. Bora ver o relatório aqui do PSG na Bundesliga. Cada experimento, não entendi agora. Porque o Messi aqui na Bundesliga, em vez de cair dois pontinhos, caiu três. Números horríveis galera. 36 jogos, 5 gols, 6 assistências. Olha só. A briga foi da artilharia entre Neymar e Mbappé mano. Aqui. Ganharam a Liga, mas o Messi foi bem horrível mano. Quem acabou ganhando foi Liverpool. Ah, Liverpool mil vezes maior que Manchester United. Beleza. Bora aí agora, pra falar italiano. Em todas as simulações de FIFA, qualquer experimento, a maioria das vezes, nas primeiras temporadas sempre da Juventus. Bora ver se o PSG consegue quebrar isso aqui mano. Na Série A. Bom galera, tá aqui na Série A e bora ver mano. Se Messi, Neymar e PSG conseguem bater Cristiano Ronaldo. Se não conseguirem ganhar da Juventus, eu cravo. 6-7 é maior que Messi e melhor mano. Pronto, falei, tô leve. E tá aqui o grupo da Champions no PSG. E tá aqui o grupo do PSG na Champions, aonde eles estão disputando também a Liga Italiana. Vambora galera. Galera, olha o final dessa temporada aqui do PSG. Derrota na Champions. Duas derrotas aqui, seguida na Série A. Bora ver o que aconteceu. Na Série A, pelo menos ganhou mais uma vez com 92 pontos. Se não me engano, na Bundesliga foi com 92 pontos. Ou na Liga, não lembro. Enfim, de 5 ligas que a gente tá fazendo experimento, eles ganharam as 3 primeiras galera. PSG ganhou, beleza. Depois veio Milan, Lásia, Atalanta. Mano, olha a Internacional e a Juventus. Tá de sacanagem. Pelo amor de Deus, mano. Juventus. Ô, Cristiano Ronaldo, sai daí mano. Vem pro PSG, malucão. Bizarro aqui mano, a colocação da Série A. Pra mim é Juventus ali. É até a Internacional e depois o Milan. Beleza, e a Copa da Itália veio. Claro que veio. Não, não veio. Perdeu. Não, pera aí. Não tá nem na final. Não tá nem na semifinal. Ô, tá de sacanagem comigo. Perderam pra quem? Perderam pra Benevento, mano. Não vou falar nada não. Pelo amor de Deus, que vergonha. Beleza, e a Champions League galera? Liverpool novamente mano. E da Juventus. Juventus no campeonato local horrível, mas chegaram na final da Champions. Liverpool, ah mano. Liverpool ganhou do PSG e a Juve ganhou do Bar de Munique nos penales. Tá de sacanagem comigo. Poxa mano. Não vai ganhar a Champions League aqui ó, quando ele tá disputando as outras ligas? Vamos ver a artilharia aqui do campeonato italiano. Dessa vez não foi em Bapê galera. O artilheiro foi o Neymar com 29 gols. Ih caramba, parece que o campeonato italiano foi mais fácil que o campeonato francês. Beleza. Olha só quem mais aparece, ninguém no PSG aqui. Draxley com 8 assistências. Neymar com 10. E cadê o Messi e o Mbappé, caramba? Messi continuando, perdendo 3 pontinhos de over. E dessa vez só 12 gols mano. Só 12 gols, 5 assistências. Melhor do que a última temporada né. O que aconteceu com o Mbappé aqui? Ficou com medo de jogar na Itália? 49 jogos, 10 gols, 3 assistências. O Neymar nem se fala né. Ah, bom demais. Caramba mano, mais uma vez. A Champions League não veio, mas o foco é as ligas. As ligas pelo menos tá ganhando galera. Bora pra penúltima liga galera desse experimento. E é a liga onde o Messi jogava mano. PSG entrou no lugar de Cadiz. Diz que me diz, PSG vai ser campeão. Tentei rimar, não deu certo. O PSG é chique galera. Olha os times espanhóis aqui na La Liga. E ele é o único. Que não tem esse logo diferentão. É isso aí mesmo. Com isso, na boa, é passar o carro aqui em todos os clubes espanhóis. É o Madrid, Atlético de Madrid e o Barcelona também. Messi, engole o Barcelona também. E tá aqui o grupo deles na Champions League. Entrar no lugar do Sevilha. Sevilha acabou indo pra Europa League, já que eles são reis lá. Então vambora galera. O que vai acontecer mano? Só vamos. Tem que ganhar. Tem que ganhar. A Champions League também tem que ganhar. O foco é na liga. Vai ganhar na liga, eu tenho certeza. Vambora. Meu amigo do céu. Quase que o PSG não ganha galera. A La Liga por um pontinho. E não tava disputando com o Barcelona e o Real Madrid não. Com o Atlético de Madrid galera. Olha isso. Real Madrid e Barcelona empataram com 80. Levante, pra minha surpresa, ficou em quinto lugar. Sevilha sexto. PSG. Um pontinho na frente galera. De cinco ligas que a gente escolheu. O PSG até agora ganhou quatro mano. Quatro ligas, beleza. Todas as ligas estão ganhando. Bora ver agora a Copa do Rei. E depois obviamente a Champions League. Copa do Rei. Ih caramba. Não. Nem o Barcelona. Nossa, nem o PSG. Olha só. Perderam de 2 a 0 nas oitavas pro Real Madrid mano. Caraca. Olha aí a semifinal e aqui. Barcelona ganhando o Atlético de Madrid. Champions veio. Barcelona. Meu amigo Messi, você saiu do Barcelona pra ganhar a Champions. E o Barcelona que ganhou pra cima do City nos penales. Na semifinal galera, a gente foi eliminado pelo City nos penales. Tá de sacanagem. Nas quartas a gente ganha do Chelsea. E nas oitavas do Borussia Dortmund. Fase de grupos tá aqui. Aí é duro mano. Aí dói. Aí dói na alma mano. Dói na alma do fanático torcedor do Messi. Porque não existe torcedor fanático do PSG né. Vamos ser sinceros. Artilharia da La Liga. Suárez mano. Que foi o artilheiro. Mbappé ficou em quinto lugar. Já vai se acostumando. Já que ele vai pro Real Madrid com 18 gols. Aí depois finalmente Messi acordou. Messi e Neymar ali galera. Sexto e sétimo. Respectivamente com 17 gols. Beleza mano. Ó o Coutinho. Ó o Coutinho. 16 gols na La Liga. Fé que o Coutinho vai voltar a ser o craque de bola. Aí as assistências galera. Messi ali. Nem aparece Messi aqui. Bora ver o relatório. Agora sim eu acho que isso vai ser mais perto da realidade mano. Todos esses três disputando. Quem que vai ser o artilheiro da equipe. Neymar mais uma vez. 24 gols. 3 assistências. Mbappé 23 gols. 11 assistências. E Lionel Messi sempre perdendo as três casinhas. Com 20 gols e 4 assistências. Drax me assusta com 12 assistências. É isso galera. 4 ligas. Chegou a hora mano. De fazer a liga mais bagaceira de todas. A Premier League. Será que o PSG vai fazer 5 de 5? Ou não vai ganhar mano a Premier League? Bora descobrir. Entrando no lugar do NotWitch City galera. Beleza. Agora aqui mano. Aqui o bicho pega. Será que vem mano? Mais uma vez. Será que eles vão ganhar de novo a liga? PSG tá aqui galera. E essa é a liga que na minha opinião. Vai ser a única que eles não vão vencer. Já ganharam as outras quatro né. Obviamente. Então bora ver mano. Simular e ver. O chat tá falando que não vai ganhar não mano. O chat tá falando que não vai ganhar a Premier League. Então é hora de separar meninos de homens. Bora ver se o PSG na Premier League. Papa tudo. Bora simular até o final. Eu acho que o PSG não ficou nem dos três primeiros. Bora descobrir galera. 3, 2, 3, 2, 1 galera. Terminaram em terceiro lugar. Sim senhor. City. Mano não mudou a ordem. Liverpool 87 pontos. City com 85. E o PSG com 81. Olha o Tottenham mano. Em quarto lugar com 72. Os três primeiros ali um patamar bem acima do resto do campeonato inglês galera. Pelo amor de Deus mano. O que que aconteceu PSG? Mbappé, Neymar e Messi. Terceiro lugar na Premier League galera. Fala pra nós mano. Fala pra nós. Meu amigo do céu. Beleza. Carabao Cup. Eles ganharam. Inglaterra é outra pegada mano. O PSG perdeu pro Leicester nos penales da Carabao Cup. E eles eliminaram o Manchester United na semifinal. Pelo amor de Deus galera. Será que aqui mano. Na última liga que eles vão disputar da Europa. Eles não vão ganhar nada mano. FW Cup. Não chegaram nem na final mano. Caíram na semifinal. Caíram pro Tottenham. 3x1 mano. Ih galera. Na Inglaterra não ganhou nada. Não ganhou nada mano. Nada. Pelo menos de consolo. Ganharam a Champions League. Não é? Nossa. Só Barcelona e Liverpool aqui. Chegando na final da Champions. Barcelona meteu 3x0 no Liverpool. Nem na semifinal chegamos. Até Lázio chegou na semifinal. Poxa. Nem nas quartas. Caiu nas oitavas. Caiu nas oitavas mano. Pra Lázio. Aí. Aí mano. Nossa. Na Premier League. Foi a pior experiência que eles tiveram mano. Meu amigo. Pelo menos a artilharia será? A artilharia da Premier League ficou com o Bruno Fernandes do United. 23 gols. Neymar. Olha só quantos. Mano. Quantos jogadores com 19 gols. Neymar. Ings. Kane. Jimenez. E Salah. Messi. Mbappé. Nem aparecem aqui. Mano. Nas assistências. Harry Kane com 11. Bora ver o relatório dos caras aqui na Premier League. Decepção galera. Decepção. Neymar. Nesse experimento. Acho que foi o artilheiro mais consistente aqui do PSG. 30 gols. 12 assistências. Mano. Messi não fez mal não. 19 gols. 6 assistências. Mbappé também. Mesmo número de gols. E 11 assistências. Dessa vez. Não sei mano. O que que funciona a queda do over né galera. Nas outras ligas o Messi tava perdendo 3 over. Na primeira temporada. E aqui agora na Premier League só perdeu 2 mano. Beleza. Com uma visão geral de 91. Nas 5 maiores ligas da Europa. O PSG mano. Na França ganhou a Ligue 1. E a Supercopa da França. Não ganhou a Copa da França. Na Bundesliga. Ganhou a Bundesliga. E também ganhou a Pokal. Na Serie A só ganhou a Serie A. Não ganhou a Copa da Itália. Na La Liga. Ganhou obviamente a La Liga por um pontinho. E não ganhou a Copa. E na Premier League mano. Zero. Não ganhou nada galera. Vocês acham que isso aconteceria mesmo? Na Premier League não ia levar nada mano. Fala pra mim. E como o Gabriel tava pedindo aqui galera. E o Ícaro também tava pedindo. Por que não colocar o PSG no Brasileirão e ver o que que dá. Bora fazer isso mano. Custa nada. E lembrando né. Nenhuma Champions. Nessas 5 ligas que a gente colocou eles. Bora. Tá aqui galera. Tá aqui o grande PSG. Ao lado do Juventude. O que que eles tem de comum? Nenhum dos dois ganharam torneios continentais galera. Tiramos o Cuiabá mano. Vambora. O que vai acontecer no Brasileirão, Libertadores e provavelmente Mundial. Se o PSG ganhar a Libertadores. Se ganhar a Libertadores. E quem vai terminar artilheiro do Brasileirão galera. E aqui tá o grande grupo da Libertadores do PSG. Com Boca Juniors, Barcelona e The Strong. Se classificar em primeiro é lucro galera. Vambora. E faltando 5 partidas galera. Olha isso daqui mano. O PSG já não pode ser alcançado. Mesmo se eles perderem todas as suas partidas. E o Atlético Mineiro ganhar. Que é o segundo colocado. O máximo que eles chegam são 85 pontos mano. O Brasileirão comemora a torcida do PSG. Já é mano do clube francês. Por que que eu tô mostrando isso agora? Por que galera? Diferente dos outros campeonatos. O torneio continental não é o último jogo aqui. Na América do Sul. O campeonato ainda vai rolar mano. Por que eu tô falando isso? Por que o PSG chegou na final da Libertadores? Eles tiveram que vir pra América do Sul mano. Pra chegar aqui na final de torneio continental. Contra o River Plate galera. Olha quem que eles eliminaram mano. Fase de grupo vocês estão vendo aí. Nas oitavas eles eliminaram o Santa Fé. No agregado 5x3 ainda. Ô caramba. Santa Fé fez gol pra caramba neles. Depois no agregado de 3x1 pra cima do Flamengo. E depois no agregado de 4x1 pra cima do Parmeira. E agora vão enfrentar mano. O River Plate. O que que vai acontecer? Rabadu e rabadara. Não acredite. Eu não acredito nisso. Prato maior que Messi mano. Prato fez os dois gols dessa final galera. Messi fez um. E na final da Libertadores o River Plate ganhou do PSG. Mano. Tá de sacanagem comigo. É muito pequeno o PSG. PSG deu 6 chutes no gol. River Plate 3. E mesmo assim River Plate mano. Já era. Copero demais. Ganhou dos caras. Tá de sacanagem. Não só se a gente ser vice na Europa. Agora decidiram ser vice na América do Sul também. Meu amigo do céu. O Brasileirão. Já tava mostrando pra vocês veio. Beleza. A Recopa Sul-Americana não tem nada a ver com a gente. Beleza. Sul-Americana também não tem nada a ver. Mas Grêmio ganhou do Corinthians. Copa do Brasil veio né. O PSG ganhou pra cima do Flamengo. 4x3 nos pênaltis galera. 4x3 nos pênaltis mano. E a Libertadores. Foi isso que vocês estão vendo. Caraca. Só ganharam a Copa do Brasil brasileirão. Bom. Pelo menos o Neymar. Mostrando que realmente ele é o melhor mesmo. É jogador brasileiro aí nos últimos anos. Artilheiro também aqui. É. Do Campeonato Brasileiro. Mbappé com 17 gols. E Messi. Mano. Até o Ainaldo fez mais gol que Messi no Brasileirão. O Ainaldo com 10 gols. Nossa mano. Nas assistências aqui o PSG dominou. Meu amigo. O artilheiro da Libertadores foi Suárez do River Plate mano. Neymar com 7. E o líder das assistências Kennedy. Aí ó. Torxador flamenguista. Comemora. No Brasil o Neymar foi artilheiro mais uma vez aqui no PSG. 36 gols. 36 gols. 15 assistências. Mbappé com os mesmos números das assistências. mais 28 gols. E Messi no Brasil. Perdeu 3 casinhas. 13 gols. E 7 assistências. Eu não entendo qual o critério da visão geral do Messi abaixar em um campeonato ou outro. Mas tá aí. Isso que aconteceu aqui no Brasil com o PSG jogando aqui. A Libertadores não veio mano. Concorda com tudo isso que aconteceu aqui nesse experimento? Fala pra mim. Escreve aqui nos comentários. Lute pelos seus sonhos. Abração. Tamo junto. E tchau. PSG não ganhou nem Libertadores de Champions League mano.